Uma dupla de assaltantes tentou roubar a motocicleta de um trabalhador, o pai de família que ganha vida como motoboy. Mas dessa vez, essa dupla, minha gente, se deu mal. A polícia foi chamada e chegou a tempo de evitar o assalto e prender os dois envolvidos na ação criminosa. O detalhe, quando foram levados para a averiguação, um era menor de idade e foi encaminhado para a delegacia de grupos vulneráveis. A reportagem é de Marcos Couto. Vem comigo? Põe na cena. O assalto ao motoboy aconteceu na Avenida Santa Glade, na zona oeste da capital sergipana. Motoboys estavam parados quando dois homens chegaram e anunciaram o assalto. Só que, para o azar desses homens, o oitavo batalhão estava por perto. Saiu em perseguição e conseguiu prender esses dois rapazes, que estavam armados e com a motocicleta do motoboy. Por volta das 13 horas, um cidadão veio na agonia, no caso de ser assaltado, denunciar que dois indivíduos tinham acabado de assaltá-lo. E nós fizemos ronda pelo local e conseguimos interceptar os dois suspeitos. Que de imediato jogou, quando viu a viatura ligando o intermitente e a sirene, jogou a arma fora tentando jogar a arma na canal, mas só que não caiu na canal. Para nossa sorte, ela não caiu na canal. Conseguimos detê-los e trazer até a delegacia de flagrantes. Foram dois. Mas aqui, inicialmente, só um, né? Dois, positivo. E um deles, menor de idade. E a moto do rapaz? A moto foi devolvida lá no local, lá na Rubus e Furto, depois que ele foi ouvido e feito o procedimento. Que guarnição é essa? Canguro 05. Terceira companhia do oitavo batalhão? Terceira companhia do oitavo batalhão. Aqui tem à frente o tenente, o coronel Geovânio. E você já sabe, quando o fato acontece, a notícia aparece? Direto aqui da Central de Flagrantes, com imagem de Miro Ribeiro, repórter Marcos Couto.